A justiça mineira estipulou o valor de 75 mil reais de indenização como punição a um homem que divulgou fotos da ex-namorada Nua. No texto o desembargador disse o seguinte, olha só, ele relatou, classificou a atitude do homem como indigna, desprezível, que merece total repreensão, não só judicial, mas também social, devendo ele arcar com as consequências de ter tratado de forma tão desrespeitosa sua então parceira. As palavras são bonitas, mas é mais comum do que você imagina, né doutor Cristiano Denuti? Boa tarde. Boa tarde. As pessoas, o senhor ainda vê muito, acontece muito as pessoas, terminam o relacionamento, tem as fotos íntimas do ex e divulga, acontece mais com homens, né? Sim, e é interessante até comentar que nesse mesmo acórdão julgado, ele considerou que esse relacionamento virtual sexual que ocorreu entre eles não se considerou indigna. Por quê? Porque é uma relação de confiança entre os dois em que ocorreu esse ato através de uma modernidade permitida, né? Sim, é bastante corriqueiro, né? E nesse caso, o que ressaltou bastante foi a relação de... o valor arbitrado foi alto. O senhor estava falando que é um pouco menor, né? Agora, nesse caso, por que foi estipulado esse R$ 75 mil para ele? Então, eu acredito que a forma que o processo foi conduzido, os desembargadores sentiram essa necessidade. Tanto que dentro desse mesmo julgamento, alguns optaram por R$ 5 mil, por R$ 10 mil. Na minha opinião, poderia ter sido até mais, porque devassou a vida dessa mulher. Esses dados que vão estar na internet, pode ser que a vida inteira dela fique lá e algum filho, algum neto ainda possa ver isso, porque os arquivos são digitais, vão ser gravados e vão continuar, né? Doutor, divulgar fotos íntimas de outra pessoa é crime? Sim, é crime. Eles podem ser dois tipos de crimes diferentes, né? Pode ser uma difamação, atribuindo uma conduta desonrosa para a pessoa, né? E uma lei da lei da Carolina Dickmann, se a pessoa roubar essa foto de um celular da pessoa e colocar na internet, vai ser um outro crime um pouco mais grave. Agora, a gente até estava comentando, está cada vez mais comum, né? Principalmente entre os jovens. Essa coisa até com o WhatsApp, que a gente está falando aí do aplicativo, com a internet, ficar mandando mesmo fotos íntimas, é preciso tomar bastante cuidado também para quem a gente vai mandar isso, né, doutor? É, o grande problema é que a pessoa com quem você hoje se relaciona não é a certeza de que ficará a vida inteira. O mais prudente é evitar, evitar para que não tenha esse compromisso. Amanhã ou depois, qualquer coisa que aconteça, a pessoa quer se vingar, quer cometer alguma coisa, acaba apostando isso para um grupo de amigos e causa uma série de danos ainda. Porque a gente pode passar anos com alguém e não conhecer o caráter dela, né? Sim, verdade. Obrigada, viu, doutor?